Começa mais uma semana aqui no Bom de Bíblia, na tela da sua TV Novo Tempo. Hoje é o primeiro dia da disputa desses dois Bons de Bíblia, que daqui a pouquinho eu apresento pra vocês. E olha, tem uma situação inédita aqui no programa de hoje, viu? Você não sabe qual é? Vai saber depois do intervalo. Eu não vou te contar agora pra você não trocar de canal, entendeu? Você fica aqui comigo. Daqui a 30 segundos eu volto. Você vai ver um intervalo aí, uma propaganda muito legal. Eu vou, mas eu volto. Não sai daí. Na volta eu te conto o que é que tem que nunca aconteceu na história desse programa nesta semana. Quer saber? Fique ligado, eu volto já. Tô de volta, Dona Maria. Falei que era rapidinho, já voltei com o Bom de Bíblia. Hoje o primeiro dia aqui da disputa entre a Stephanie e o Carlos. E olha, eu disse pra você que tem uma coisa inédita aqui e eu vou revelar pra você. Que é o seguinte, aqui no Bom de Bíblia, ao longo da história do programa, que a gente começou lá em julho de 2019, a gente já teve aqui em bate entre primos, tá? Então tinha um primo, uma prima aqui, acho que foi no Bom de Bíblia Sudeste, se não me engano. E aí eles estavam disputando entre eles quem avançava pra fase seguinte. A gente já teve disputa entre irmãos aqui, afinal, do Bom de Bíblia Norte. Então a gente teve irmãos. No Bom de Bíblia Centro-Oeste a gente já teve mãe e filho. Eles não chegaram a disputar entre eles, mas estavam na mesma temporada. Agora é a primeira vez que a gente tem aqui no programa participando. E ainda na mesma semana, num embate um contra o outro, de um casal. É isso mesmo, minha gente. É muita novidade aqui. A Stephanie e o Carlos são namorados, é isso mesmo. E deixa eu dar um oi pra eles aqui. Começar sempre com as damas do meu lado direito. Stephanie, seja muito bem-vinda. Oi. Oi, Stephanie. Você tá vindo de qual cidade? De Canguçu, Rio Grande do Sul. Canguçu, Rio Grande do Sul. Muito bem. Um abraço pros gaúchos aí. Tem uma presencial pelo Rio Grande do Sul. Minha esposa é do Rio Grande do Sul, é de Caxias do Sul. Um abraço pra minha sogra. Meu sogro não perde. A minha sogra não perde um bom de Bíblia. Um beijo, Dona Maria. Mas que legal. Canguçu é perto de onde ali? Perto de Pelotas. Perto de Pelotas, mais pro sul do Rio Grande do Sul. Mais pro sul, exatamente. Quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove anos. Legal. E você faz o que atualmente, Stephanie? Eu estudo na UAP. O que é a UAP? É a Universidade Adventista Del Plata. É a universidade da nossa igreja, da Igreja Adventista, lá na Argentina. Na Argentina. Então você é natural do Rio Grande do Sul, mas nesse momento tá estudando na Argentina. Tô estudando lá e morando lá. Medicina. Medicina. Legal. É bom que se eu passar mal aqui, já cuida aqui. Já tenho... Você faz medicina também? Não. Não. Você faz que curso, cara? Começar teologia agora. Teologia. Se eu morrer, você faz meu funeral. Pronto. Resolvido. Mas espero que isso não aconteça, minha gente. Vamos lá. A diretora aqui, a Rafaela, tá falando que trágico, minha gente. Não, mas vai dar tudo certo aqui. Ô, Stephanie, legal ter você aqui. Você disse que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é isso? Sim. Legal. Então, lá na Argentina, você deve frequentar a Igreja Adventista que tem na universidade, é isso? Isso. Tem várias na cidade. A gente vai um pouco numa, um pouco noutra, na verdade. E em Canguçu, você frequentava alguma igreja específica lá? Sim. Ah, já frequentamos várias, assim, mas agora estamos na central. Central de Canguçu. Na central de Canguçu. Legal. Então, um abraço aí para a comunidade Adventista do Sétimo Dia, que nos assiste em Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul. Bom ter você aqui com a gente, Stephanie. E do meu lado esquerdo, Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado. Carlos, você é de qual cidade? Canguçu também. Olha só. Rio Grande do Sul. Então, eles já se conheciam, o romance já surgiu ali na cidade, ou foi quando vocês foram fazer faculdade no mesmo lugar? Não, foi na cidade. Na cidade. E aí, quando um de vocês resolveu ir para a faculdade, falou, vamos juntos lá para continuar esse namoro, é isso? É, foi ela que foi primeiro para lá, para a Argentina, né? Eu tinha ido para São Paulo, eu tinha ido. Aí eu... E depois você mudou para lá. Eu dei para lá. Legal, muito bom. Então, você é de... Você tem quantos anos, Carlos? 20 anos. 20 anos, legal. Então, você tem 20 anos, é de Canguçu, no Rio Grande do Sul, é gaúcho também, está fazendo teologia, você falou? Vou começar teologia agora. Vai começar teologia ali na Argentina. Muito bom. E você faz parte da mesma comunidade religiosa que a Stephanie? Sim, da mesma igreja. Da mesma. E lá na Argentina, imagino que frequenta a mesma igreja. Em Canguçu, você se frequentava a mesma igreja ou não? Começamos a mesma igreja, na central, a gente começou ali. A gente se conheceu, foi até na igreja. A gente era alunos da mesma escola e aí não se conhecia, né? A escola é bem pequena e não se conhecia. Aí a gente foi se conhecendo na igreja. Você viu então, minha gente? O que é legal você ir na igreja? Você encontra Jesus e encontra pessoas também. Entendeu? Pessoas podem virar seu namorado, sua namorada. Então, vá para a igreja também. Além de ir para a igreja para conhecer Jesus, você vai para a igreja para namorar também. É importante, porque se tem um lugar bom para você encontrar gente para namorar, é na igreja, não é, Carlos? É verdade. É isso aí, não é a Stephanie, ela está aqui. Exatamente, exatamente. É muito bom ter você aqui com a gente também, viu, Carlos? Obrigado. Olha, lembrando para você aí de casa que nessa temporada, o Bom de Bíblia se chama Bom de Bíblia Heroes, porque a gente está numa parceria com um jogo que você pode jogar no seu celular. é o jogo da Bíblia chamado Heroes. Heroes em inglês, quer dizer, heróis. Se você ainda não tem baixa aí na sua loja de aplicativos predileta, se você tem um iPhone na App Store, na Play Store, se você usa o sistema Android, olha, o jogo da Bíblia Heroes, aí você coloca para jogar, aí ele vai aparecer aqui, depois você instalar. Tem o simbolinho da Novo Tempo, olha, tem até uma trilha aqui, eu esqueci de baixar o volume, ô diretora. Mas olha, aí você coloca a sua idade aqui, você pode fazer um login ou um login mais tarde, coloca para jogar, coloca para jogar aqui. Ainda eu não tenho a moedinha virtual aqui para jogar, mas é de graça, tá, minha gente? Aí eu coloco para jogar aqui e aí ele começa, pronto, está começando, comece! E aí, olha, começa aqui com pergunta de Adão e Eva, o que percebemos depois de comer o fruto? E aí você responde, muito legal, não é? Baixe já então no seu aplicativo aí, a sua loja de aplicativos, o jogo Heroes, o jogo da Bíblia. E você vai poder se divertir também, assim como você se diverte e aprende sobre a Palavra de Deus aqui no Bom de Bíblia. Muito bem, vamos às perguntas de hoje, então. Lembrando que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui, e vocês têm ao longo da semana direito a dois efeitos também, ok? Vamos começar com as damas, começamos com vocês. Stephanie, pergunta na tela valendo 100 pontos. E olha, o herói que a gente começa estudando aqui, porque nessa temporada estamos estudando heróis, é o herói Gideão. Pergunta na tela. Qual o motivo pelo qual o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos Midianitas por sete anos, quando então apareceu Gideão? De acordo com a Bíblia, o motivo pelo qual o Senhor fez isso, é porque o povo de Israel era idólatra? Porque o povo de Israel desobedeceu a Deus? Porque eles fizeram o que era mal? Ou porque se casaram com cananitas? Lembrando, a resposta tem que estar no texto bíblico. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Stephanie. Ajuda. Ajuda. Ok, ela tem direito. Ajuda. Vamos ver que ajuda sai para a Stephanie. Ok, pode abrir seu envelope e mostrar para a câmera da frente o que você tirou. Essa daqui é a sua câmera, Stephanie. Jesus. Mostra para a gente, por favor. É a ajuda Jesus, assim como Jesus dá as respostas para a gente nessa ajuda Jesus. A gente chama a nossa consultora bíblica, Mayara Costa, para dar a resposta certa para a nossa participante. Mayara está entrando aí. Mayara, seja muito bem-vinda. Valeu, André. Mayara, vamos lá. Vamos lá. Qual seria a resposta certa para a Stephanie? Qual o motivo pelo qual o senhor entregou os filhos de Israel na mão dos midianitas na época de Gideão? Tem muitos motivos, mas no texto é porque eles fizeram o que era mal. Fizeram o que era mal. A opção C é o que está escrito no texto bíblico. E aí vai com ela, Stephanie. Então pode selecionar aí a opção C. E aí confirma, por favor. Tem um botão confirmar. Muito bem. E a resposta dada pela Stephanie, com a ajuda da nossa consultora bíblica e trançada Mayara Costa. Você gostou, né? Está certa resposta, Stephanie. É isso mesmo. Fizeram o que era mal, de acordo com o texto de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Faz 100 pontos a Stephanie e abre o placar aqui na semana de disputa. Mayara, muito bom ter você aqui mais uma vez, viu? Tamo junto, amigo. Muito bem. Agora é com você, Carlos. Pergunta na tela, valendo outros 100 pontos. Olha, seguimos ainda falando do mesmo herói, Gideão. Além dos midianitas e dos povos do Oriente, quem é citado textualmente como fazendo parte dos saqueadores do povo de Israel nesse período ali de Gideão? Os filisteus, os amalequitas, os jebuzeus ou os hititas? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Carlos. Também estou com dúvida em duas, vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Está em dúvida entre quais, só de curiosidade? É, filisteus e hititas. E hititas, está entre A e A D. Ok. Pode escolher aqui. Vamos ver o que é que o Carlos tira. E ele tirou a ajuda Espírito Santo. A ajuda Espírito Santo, sim como o Espírito Santo nos guia pelo caminho, ele vai ter 30 segundos para ser guiado no caminho para uma possível resposta certa por meio do site biblia.com.br. Tudo certo, Carlos? Sim. 30 segundos, valendo. Então, Carlos, tem aí 30 segundos para descobrir quem é citado, além dos Midianitas e dos povos do Oriente, como sendo parte dos saqueadores do povo de Israel, no período em que surgiu Gideão, o herói que estamos estudando neste momento aqui do Bom de Bíblia Heroes. Cinco segundos. Acabou o tempo, Carlos. E aí, encontrou alguma resposta que te ajudou? Sim, não? Talvez seja. Talvez seja. Talvez seja. Não sei se é a... E aí, vai de qual resposta? Foi de filisteus. Filisteus. Ok. Só de curiosidade, o que é que você digitou ali? É saqueadores. 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 Ok. Será que é isso mesmo? Ou será que ele colocou filisteus, apareceu ali, saqueadores de um outro lugar, um outro contexto? E a resposta dada pelo Carlos está... Puxa, Carlos, não está certo. Não são os filisteus. Eles, com certeza, saquearam muito o povo de Deus em outros momentos. Mas, nesse caso específico de Gideão, além dos Midianitas e dos povos do Oriente, a Bíblia diz que eram os Amalequitas. No texto de Juízes, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ainda não abre o placar por aqui o Carlos. Agora é com você de novo, Stephanie. Outra pergunta valendo 100 pontos. Agora, olha, é uma pergunta de completar um texto bíblico, onde se encontra ali a história de Gideão, ok? Pergunta na tela. Complete, abre aspas. Qual o trio de palavras completa corretamente os espaços em branco deste texto bíblico? Lembrando a você de casa que nós estamos usando a tradução ao meio da Revista Atualizada da Bíblia na formulação das perguntas, que é a tradução da Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia oficial do Bom de Bíblia. 30 segundos. Valendo, Stephanie. Lembrando que você ainda tem direito a mais uma ajuda, caso queira. Letra C. Letra C. Está segura da resposta? Não. Ok, é mais um chute. Ok. Será que está certa a resposta? E a resposta dada pela Stephanie. Opção C. Está. Stephanie. Na resposta certa tem a palavra Midianitas. Mas a resposta certa seria a opção B e não a C. Então por um pouquinho você não acertou. Então ela não acerta. A resposta correta seria a opção B, de acordo com o texto de Juízes. Capítulo 6, versículo 7 e 8. Continua com 100 pontos no placar. A Stephanie, agora é com você de novo, Carlos. Também uma pergunta de completar um verso bíblico que se encontra no mesmo contexto da história de Gideão. Vamos lá. Complete, abre aspas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não sirvais, sirvais, temais ou temais os deuses dos Midianitas, Amorreus, Midianitas ou Amorreus, em cuja terra habitais, assentais, assentais ou habitais. Contudo, não destes ouvidos a minha voz. Qual trio de palavras completa corretamente os espaços em branco deste verso bíblico, valendo 100 pontos, 30 segundos, Carlos. Lembrando, mais uma vez, a você de casa. Nós estamos usando a tradução ao meio da revista e atualizado da Bíblia, na formulação das perguntas aqui do Bom de Bíblia. Lembrando, Carlos, que se você quiser, tem direito a mais uma ajuda também. Eu estou em dúvida, eu acho que vou de ajuda de novo. Vou de ajuda de novo, ok. Vamos ver que ajuda sai para o Carlos. E o Carlos tirou, pode mostrar, ajuda a Abraão. Assim como na história da Bíblia, onde Deus faz uma aliança com Abraão e pede para ele pegar os animais do sacrifício e cortar ao meio, a gente corta ao meio aqui as respostas do Carlos. E ele vai ter duas respostas eliminadas pela nossa consultora bíblica, Mayara Costa. Pode entrar aqui, Mayara, mais uma vez. Lembrando, essa temporada, Mayara está trabalhando loucamente, tem duas ajudas que envolvem ela todos os dias. Aqui é trabalho, né, minha filha? Bastante. É isso aí. Mayara, quais são as duas respostas que você acha que o Carlos não deveria ir de jeito nenhum nessa pergunta aqui? É melhor não ir nem na A e nem na B, André. Nem na A e nem na B. Então, ela diz que nem na A e nem na B. Então, ela acredita que C ou D podem ser as respostas corretas. Carlos, em qual delas você vai? Eu vou ir na C. C. E de Cristo. C de Cristo. Temais, midianitas ou assentais. Será que ele acertou? Ou será que ele escolheu a resposta errada? E a resposta dada pelo Carlos está... Ai, Carlos. Não é a opção. Será de ter mais amorreus e habitais de acordo com o texto de Juízes... Depois que eu marquei, eu ainda pensei ali... Você pensou, puxa vida, a última palavrinha ali. É, então em Juízes 610 diz isso. Então, não acerta o Carlos. Mara, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, amigo. Muito bem, o nosso placar está assim. 100 pontos para a Stephanie. O Carlos ainda não abriu o placar aqui no início dessa disputa. Mas tem mais perguntas. Tem mais possibilidades de eles fazerem pontos aqui logo depois do intervalo. E olha, depois do intervalo, tem um quadro que é novidade dessa temporada. É o Zap Zap Bíblico. Onde a gente imagina dois personagens bíblicos trocando mensagens de WhatsApp. Se você ainda não viu, vai ver. É muito divertida essa prova. É um rápido intervalo. Eu volto já. Estamos de volta com o primeiro dia da semana de disputa entre a Stephanie e o Carlos aqui no Bom de Bíblia Heroes. Stephanie com 100 pontos. O Carlos ainda não abriu o placar. Lembrando a você que o vencedor dessa temporada ganha um kit tecnológico para continuar jogando o jogo Heroes. Que é o jogo que está aí sendo o nosso parceiro nessa temporada. É um jogo que você pode baixar no seu celular aí e jogar Heroes, o jogo da Bíblia. E o grande campeão ou campeã ganha um smartphone de última geração que é patrocinado aí pelo nosso parceiro, o Heroes. E também um kit do Heroes com umas coisinhas legais ali para eles continuarem jogando esse jogo e aprendendo mais sobre a Bíblia de maneira dinâmica e divertida. Vamos agora para o verdadeiro ou falso. Carlos não tem mais direito a ajudas, apenas aos efeitos. E você ainda tem direito a uma ajuda, Stephanie. E eu começo com você. Lembrando a você de casa, estamos estudando Heróis da Bíblia nessa temporada. Afirmação na tela valendo 100 pontos, Stephanie. Maria Madalena foi a mulher mencionada nos evangelhos de Marcos e Lucas, da qual saíram sete demônios. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ajuda. Ela vai usar ajuda, ok. Ela tem direito a uma ajuda e sobrou apenas uma ajuda aqui, que é a ajuda Daniel. A ajuda Daniel, ela pode consultar a Bíblia Andrews, assim como Daniel consultava a palavra de Deus. Então, pode pegar a Bíblia Andrews. Quando eu falar valendo, você vai ter 30 segundos, Stephanie. Tudo certo? Uhum. 30 segundos valendo. Então, se Maria Madalena foi mencionada nos evangelhos de Marcos e Lucas, e dela saíram sete demônios, essa afirmação é verdadeira. Mas, se tem alguma coisa aí que não está muito certa, é falsa essa afirmação. Ok, aparentemente ela encontrou alguma coisa ali. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Verdadeiro. Vai de verdadeiro. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pela Stephanie com a ajuda da Bíblia de Estudo Andrews está... Certo, Stephanie? É isso mesmo, é verdadeiro. Não tinha nenhuma pegadinha nessa pergunta aí. Então, em Marcos 16, 9, tem essa menção a Maria Madalena. E em Lucas 8, 2, também faz 100 pontos e acumula agora 200 pontos no placar. Ah, Stephanie, agora é com você, Carlos. Afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Maria Madalena, juntamente com Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Suzana, é citada em Lucas por prestar assistência com seus bens ao ministério de Jesus. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Carlos. 15 segundos. Carlos não tem mais direito a ajudas, apenas ao efeito, caso queira usar. Ou de falso. Vai de falso. Está seguro da resposta? Não. Não, é mais um chute. Não, mais um chute. Mais um chute. Será que está certa a resposta do Carlos ou não? E a resposta dada por ele está... Ai, Carlos, não está certo. Não. É verdadeiro, não tem nenhuma pegadinha. Diz exatamente isso em Lucas. No capítulo 8, versículos 2 e 3, ele não faz pontos. E o placar segue 200 pontos para Stephanie. O Carlos ainda não abriu o placar. E agora nós vamos para o quadro Zap Zap Bíblico. E agora o desafio dos nossos participantes é o seguinte. Nós imaginamos aqui possíveis conversas via WhatsApp de personagens bíblicos. E eles terão cada um 30 segundos para dizer quais são os dois personagens bíblicos que estão conversando pelo WhatsApp. Se acertarem, fazem 150 pontos. Para essa prova eu tenho a ajuda da Thalita, nossa assistente. Seja bem-vinda, Thalita. Vamos começar então. Vamos começar com você, Carlos. Está atrás do placar. Vamos mostrar aqui a primeira conversa do Zap Zap Bíblico. Está na tela aqui, olha só. Mana, dá uma olhada na foto que te mandei. Aí ela responde, aonde você achou? E ela fala, o meu filho encontrou no campo de trigo. E aí a outra fala, puxa, dá para mim, você não precisa, você já tem filhos. Aí a outra responde, sabia, você quer tudo para você. E aí a outra responde, a gente pode fazer uma troca. Quem são essas duas conversando pelo WhatsApp? Valendo 30 segundos, valendo 150 pontos. Então, são aparentemente duas mulheres que estão conversando, parecem duas irmãs, né? Fala mana. Então, duas irmãs conversando. Quem são essas duas personagens bíblicas conversando pelo WhatsApp? 10 segundos. Não me lembro, mas vou chutar. Ok. Eu sei que são irmãs, não, que não são irmãs também. Mas eu vou tentar isso, porque eu não me lembro de uma. Ok. Ana e Penina. Ana e Penina. A resposta está... Está errada, Carlos. Seriam Lia e Raquel. Elas eram irmãs e aí quando encontram mandrágoras lá no campo. Enfim, então não acerta o Carlos. Isso, essa história está em Gênesis 30, 14 a 16. Muito bem. Agora vamos com a Stephanie. E agora vamos ver qual é a conversa de WhatsApp entre personagens bíblicos para a Stephanie. Vamos lá. Começa assim. Menina, eu tenho uma coisa para te contar. É outra fala. Fala. Eu também estou grávida. Sério. Você é abençoada mesmo, hein? O meu bebê vai ser um menino. E a outra responde, nossa, então o meu bebê vai ter um priminho. Quem são essas duas personagens bíblicas conversando aqui no WhatsApp? 30 segundos. Maria e Isabel. Será que a resposta da Stephanie está certa? E a resposta dela está... Está certa, é isso mesmo. São Maria e Isabel. Maria que estava grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista. Isso está em Lucas 1, 39 a 45. A Stephanie faz 150 pontos e acumula agora 350 pontos no placar. A gente vai ficando por aqui. Tata, muito obrigado pela participação. Eu volto amanhã. E você aí de casa, lembre-se, você também pode ser bom de bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho